Olá, seja bem-vindo. Tenho observado, tanto no meu canal, como nos principais canais que eu acompanho, uma grande queda na visualização dos últimos vídeos postados. Seria isso culpa da sazonalidade? De acordo com alguns produtores de conteúdo que fazem dicas de YouTube, sim, a queda se dá na época do ano e as pessoas sobre o que elas estão pesquisando naquela época. Como meu canal também está nessa queda, resolvi fazer um teste mudando o tipo de conteúdo para um conteúdo de notícias. O meu canal não é um canal nichado, nunca foi. E eu nunca consegui fixar um público nele. Eu acredito que não sou muito simpático para isso. Então, eu resolvi falar sobre notícias do dia a dia no meu canal. E ele começou a crescer em visualizações. Chegou a ter mais de mil visualizações diárias. Mas, ao mesmo tempo que eu ganhava essas visualizações, ganhava junto problemas nas monetizações, problemas com direitos autorais e coisas semelhantes. E o que fez o meu canal crescer em views e perder em dólares. Chegando a perder até 3 dólares diários. Se quiser trabalhar com notícias diários, literalmente terá que postar todos os dias. Talvez isso seja fácil para quem tem uma equipe, como o iNerd e tal. Mas para nós, normais, é inviável postar todos os dias. E mesmo fazendo isso, ou seja, postando notícias todos os dias, acabei perdendo mais dinheiro. Então, eu comecei a pensar. O que fazer para ganhar dinheiro e público nessa plataforma? Pois é, essas duas coisas que importam. Dianta ter views e não dar dinheiro, né? Como é que você mantém o canal? O fato é que canais que postam conteúdo semelhante ao meu, com dicas, tutoriais e ensinamentos, estão cada vez mais caindo. E caindo muito. Chega a ser assustador. Seu canal também está caindo? Comente aí. O que eu tenho visto é que no desespero dessas quedas, os produtores de conteúdo estão postando agora dois vídeos diariamente para tentar pegar o público que, em um vídeo só, eles conseguiam. O problema disso é que isso cansa muito. Meu medo é da ansiedade que essa produção exagerada pode causar ao criador, sem contar na queda da qualidade do conteúdo. No meu caso, quando percebo a desvalorização de meus conteúdos inteligentes, em vez de postar mais, faça postar menos. Eu não vou viciar a plataforma a essa loucura de postar dois, três conteúdos por dia. E eu acredito que ninguém deveria fazer isso. Ninguém deveria postar mais do que aguenta na plataforma. Não, não faça isso. É claro que existem outros motivos para que o canal do YouTube esteja caindo. E como eu repito aqui, nem sempre é culpa sua. Hoje, se você abre um canal no YouTube e posta seu primeiro vídeo, a quantidade de impressão que esse vídeo vai ter é zero. Não importa a qualidade do seu conteúdo. Você pode ter feito um conteúdo aí com a retenção de 100%, mas se for os primeiros vídeos em seu canal iniciando, vai ser zero. Quem está começando hoje um canal deve estar sofrendo muito para que o seu conteúdo seja entregue. Estou aqui fazendo alguns testes em outros dois canais e o alcance dos vídeos nesse canal é zero. Zero. A plataforma do YouTube está que nem o Facebook. Você posta uma foto lá e só você vê a foto que você postou. E alguns dos seus mil amigos, só dois ou três, vai ver que você postou uma foto lá. Agora, se você for olhar a outra plataforma concorrente do YouTube, de dancinha, você pode colocar qualquer vídeo inútil lá que em menos de um dia já pega 200 views, independente do conteúdo, tá? E é justamente aí que o YouTube está perdendo para outra plataforma. Porque o cara começa a postar aqui e não vê ninguém vendo, não entrega para ninguém, não faz nenhum teste. Vou testar esse conteúdo aqui. O cara começou um canal. Vou testar para mil pessoas. Não, não vai. Eles não vão testar seu vídeo. E aí, cara, criar um novo canal está cada vez mais difícil. O YouTube está com aquela ferramenta chamada Shorts, que tenta atrair o seu público, o público da outra plataforma, para o YouTube. Mas como eu disse antes em outros vídeos, anunciantes não gostam disso. Isso só tira os iniciantes da plataforma. Os anunciantes não querem anunciar em vídeo curto, em vídeo bobo. E a queda na renda de alguns canais se deve justamente ao abandono desses anunciantes, que voltaram, principalmente no Brasil, voltaram a anunciar na TV. É claro. Aqui está cheio de gente comendo miojo e dançando. E é esses vídeos que vão em alta. Enquanto tiver vídeo não em alta de pessoas comendo miojo, o anunciante não vai anunciar essa plataforma. Vai achar que o YouTube é coisa de criança. Mas não é. Existem muitos conteúdos bons, adultos e educativos incríveis nessa plataforma. Mas enquanto valorizar no em alta conteúdo bobo, o anunciante corre. Vai para a TV, para a rádio, para o jornal, de novo. Eu já disse aqui algumas vezes que esse erro estratégico do YouTube que eu cometi no meu canal quando resolvi fazer conteúdo para um público mais amplo e a minha renda caiu. Esse é o mesmo erro que o YouTube está fazendo. Ah, eu vou fazer um canal de notícia aqui para atrair público. Atrair notícia falando de Anitta e não sei quem. Ah, cara, anunciante zero. Ó, anunciante zero. 50 mil views, 3 dólares. Anunciante zero. Não quer anunciar nesse tipo de vídeo. O problema é que você faz um conteúdo top, muito top, e às vezes o YouTube nem entrega. Quando falo de YouTube, aqui, eu estou referindo ao algoritmo. Aí você faz um conteúdo topzera, bem caprichado, educativo, interessante, ele não entrega. Agora, como eu estou caindo esse mês de views e de renda, eu vou postar menos. E eu espero que você que está aqui entenda. Eu vou postar menos. Não vou me matar de forma alguma para manter o resultado menor. Eu não vou postar três vídeos e ter um resultado menor. Não vou fazer isso. Eu vou postar menos. Não importa o que vai acontecer. Se acabar, acabou. Eu vou postar menos. E eu acho que todo mundo deveria fazer assim. Postar cada vez menos. Se está caindo, não poste nos shorts. Se está caindo seus vídeos longos, não poste mais conteúdos. Deixa cair. Se todo mundo deixar parar de postar, postar menos, talvez o YouTube valorize mais. E é claro que eu estou falando aqui de pessoas que postam conteúdos que agregam valor, que ensinam alguma coisa. Não bobagens, tá? Estou falando de conteúdos bons. Dos canais que eu acompanho, que são melhores, muito melhores do que eu. Então, assim, poste menos, cara. Poste menos. Não poste em três ou quatro para salvar o mês. Não, poste menos. Porque eles querem isso. Te fazer um boneco chinês. Sabe o que eu estou falando? Não vou falar aqui bem claramente. Mas é quase um trabalho. É aquela outra palavra, né? Não, então não cai nessa. Não faz isso. Poste um. Se ele entregou menos dos seus conteúdos, dos vídeos, poste menos ainda. Poste menos, tá? Essa queda na plataforma é nitidamente devido a outra plataforma lá. Sabe? Aquela de, né? Tok Tok. Mas isso, ao meu ver, durará só por um tempo. Esse tipo de conteúdo fica saturado. Ah, é 30 segundos. Em uma hora, o público vai cansar disso. E quando eles crescerem, quando eles tiverem uma idade lá de 30, 40 anos, eles vão procurar por um conteúdo mais educativo. Um conteúdo que agrega valor em suas vidas. E por essa razão, ainda que você tenha 30 views no seu vídeo de conteúdo, esse vídeo, ele vai ser divulgado no futuro. Esse vídeo, de 30 views, que você ensinou a fazer alguma coisa, que você falou algo importante. esse vídeo aí, que você postou, que tem 30 views, um dia, ele será visto. Por esse público que tá no Tik Tok agora. Ó, ó. Tá? Por exemplo, eu tenho no meu canal um vídeo que tem quase 5 anos, que as pessoas ainda buscam a solução para o problema delas. Que é o vídeo sobre o meu programa não abre. Esse vídeo até hoje ganha views, cara. e um assunto bobo que eu coloquei de notícias que pegou 90 mil visualizações em um dia. Hoje, em menos de um mês, ele não tem views nenhuma. Entendeu a diferença dos conteúdos? Estou aqui criando um outro canal de relacionamento, onde eu vou falar algumas ideias malucas aí da minha cabeça, dar algumas dicas. mas eu vou postar lá o mínimo também. Talvez uma vez por semana. Eu não vou fazer aqui dois conteúdos por dia de jeito nenhum. E eu vou postar cada vez menos até o YouTube começar a entregar. Se ele não entregar, eu vou postar um conteúdo por mês. Eu vou reverter essa ordem, essa ideia. O YouTube, ele precisa mudar esse pensamento de quanto mais melhor. Não! Vamos colocar aqui uma ideia pensando no anunciante. Quanto mais qualidade, melhor. Certo? Essa é a minha ideia. Sinceramente, se seu canal está caindo igual o meu, eu desejo que ele volte a ter audiência. Não só o meu canal do YouTube, não. Eu desejo do meu coração que o YouTube, no geral, tenha mais audiência. o YouTube tem que entender uma coisa. Pesquisando no Trends, hoje, eu percebi que na pesquisa do Google, o YouTube ainda é favorito. Claro, que a pessoa que já tem um aplicativo não precisa pesquisar pela outra plataforma. Mas, se o YouTube é o favorito na pesquisa do Google, qual é o conteúdo que o público pesquisa no Google? É claro que é conteúdo educativo. É claro que é conteúdo que resolve problemas. Então, cara, não desvalorizem canais que ensinam. É vocês que colocam a quantidade de impressão para um vídeo. Não se baseie a impressão somente na retenção. Às vezes, a retenção de um conteúdo é de uma pessoa comendo miojo. Tudo bem, não tem problema. Mas, se o cara ensina a como equalizar um áudio, por exemplo, é claro que esse conteúdo não vai atrair público pequeno de idade menor. Vai atrair pessoas que estão interessadas em resolver esse problema. Esse conteúdo tem que ter mais impressão. Porque é ele que vai ter o anúncio de alguém que está querendo vender uma mesa de som, querendo vender um computador, uma câmera digital, uma empresa que quer atingir um público que está querendo ganhar dinheiro. É esse tipo de conteúdo que vai ter anúncio. Então, aumenta a impressão desse conteúdo. Corrigem isso. Porque, senão, esses caras vão fazer o quê? Vão sair da plataforma do YouTube, esses que produzem conteúdos educativos, vão parar de postar aqui e vão vender seu curso na Hotmart, vão fazer cursos na Domestika, vão fazer cursos em outras na Udemy, Academia. Cara, existem vários sites aí que a pessoa pode vender seus cursos. Vender! Vender! Então, o cara, em vez de ensinar aqui no YouTube de graça, ele vai começar a vender nessas plataformas. E aí, o YouTube vai perder público. É o que está acontecendo. Então, todos os canais... Eu não conheço um canal que ensina a crescer no YouTube que, ultimamente, não está sofrendo com views. não conheço nenhum, nenhum. Nos vídeos novos, pode estar ganhando visualizações nos vídeos antigos, mas você olha o vídeo novo deles, está assim, E se eles que já conhecem tudo do YouTube estão sofrendo, imagina a gente criador comum, né? Mas será? Será que é por causa do tempo que o povo está publicando? Cara, eu acho que o YouTube está perdendo audiência por estratégia errada. É o que eu acho, tá? Não acho que seja culpa de tempo, nem nada. Eu acho que a situação vai piorar se o YouTube não pensar em uma estratégia para atrair público de valor. É muito importante ter público de valor. É mais importante o YouTube ter um vídeo com mil views em 999 pessoas serem pessoas ativas do que ter um milhão de views de pessoas de corujinha, tá? Bom, é isso daí. Valeu. Fui!